Boa noite meus queridos inscritos, aqui quem fala é o Samuel ou Sam caso preferirem, estou passando aqui no início do vídeo para agradecer a vocês por mais uma conquista do canal, pois conseguimos chegar aos 3 mil inscritos. Muito obrigado por estarem sempre por aqui comentando e curtindo os meus vídeos, pois são vocês que são meu combustível para continuar postando relatos, obrigado mesmo, gostaria de agradecer também aos canais parceiros ou através do desconhecido do Hendrik, pois ajudou e ajuda bastante o canal até hoje. Muito obrigado meu amigo, e ao relato do Frank, do Frank, que ajudou bastante nos últimos dias, muito obrigado meu amigo. O link do canal dos dois estará na descrição do vídeo, se não conhece, vão lá, se inscrevam e vejam os vídeos, pois o conteúdo deles são tão bom quanto o meu. E você que chegou aqui, que ainda não é inscrito do canal, se gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, pois assim você estará ajudando bastante com o canal e não perderá nenhum vídeo. E para o meu discurso não ficar tão longo, termino por aqui e bora logo para o vídeo. Ele bateu no portão, chutou o portão, bateu no portão da vizinha, era uma zoada muito feia. Então, quando ele chegou lá, ele só viu aquele botão preto, né, e grandão, né, aí ele pegou, ele já ia com o celular, né, bateu a foto. Rapaz, foi de onze e meia para doze horas, no caminho da poeirinha, foi o bichão lá. Eu passei por ele, só foi uma zoada feia lá e passei no caminho e ele voltou para trás de novo. Mas não chegou, assim, a brigar não. Só foi, mas passou e foi embora. Do quintal da casa dela, né, ela viu, ela pensou, na mente dela, quando ela viu, ela pensou que era um bode, só que ela achou esquecido pela orelha, era um pouco grande, né, e também ela ficou apavorada, porque a coisa lá estava com um animalzinho na boca, um cachorro. Na casa dela tinha uma cachorra parida, com quatro filhotinhos, e quando ela se deparou com o caso que ela olhou, aí ela viu que estava debaixo do pé de goiabeira, e ela, meu Deus, che borra de goi, vai comer o cachorro. E na realidade, ela espantou ele como se espantasse, né, só que ele deu como se fosse uma ré para trás, e depois ele viu o encontro dela. Só que, exatamente, como ela já estava no pé da porta, ela entrou, rebateu a porta e ficou pedindo socorro à vizinha, tanto da direita como da esquerda. Como não apareceu ninguém, ela ficou escondida debaixo da cama. Sobral, uma cidade do estado do Ceará, contendo pouco mais de 210 mil habitantes, e cheia de pontos turísticos. Entre eles, o Arco de Nossa Senhora, o Teatro São João, o Cristo Redentor, e a margem esquerda, ao lado do lendário rio Acaraú. Uma cidade bem urbanizada e moderna, porém, nem com tudo isso, foi o suficiente para parar com as aparições de lobisomens. Ou o lobisomem, já que ninguém nunca soube do seu paradeiro. Essa criatura assustadora, há anos aparece em Sobral. Já atacou animais, correu atrás de pessoas, e até o viram correndo pelas estradas madrugada afora. Aqui tem relatos bem antigos, e até bem atuais. E vários repórteres locais, já entrevistaram pessoas que tiveram a infelicidade de cruzar o caminho da fera. Como as dos áudios que vocês ouviram no início do vídeo. E teve aparições do lobisomem em Jaibaras, um distrito de Sobral. Onde por semanas, um bicho peludo, percorreu as ruas do pequeno distrito. Teve também o caso bem recente, do lobisomem de Freixeirinha, cidade próximo daqui. Onde um rapaz avistou um bicho correndo de quatro, ao lado de um cemitério. E aqui em Sobral, teve e tem até hoje vários desses casos. E agora contarei a vocês, três relatos de amigos inscritos, que viram o lobisomem. Boa noite, me chamo Artêmio. Tenho 41 anos, e hoje moro em Fortaleza, que fica no Ceará. E sou nascido e criado em Forquilha, um município que fica perto de Sobral. E vivi lá até meus 19 anos, pois tive que me mudar, por conta de que havia conseguido emprego na cidade de Sobral. E minha ida foi por conta de que, além do trabalho, eu ainda esperava o resultado do vestibular. E pra minha sorte, consegui uma vaga no horário noturno. E morei durante cinco anos na mesma casa, e só comecei a ver coisas estranhas no meu último ano morando em Sobral. Eram som de passos dentro de casa, e assobios do além, umas coisas bem estranhas mesmo, mas que eram facilmente explicadas pela minha falta de sono. Porém, meu maior medo foi o bicho que rondou minha casa umas três vezes. E tenho certeza que era pra comer as comidas que sempre eram deixadas no final de minha rua. Lá juntava gato, cachorro, e até jiboia já acharam por lá. Mas nenhum desses me assustou tanto quanto aquele bicho, que era bem feio, que eu vi naquela noite chuvosa. Mas primeiro, deixe-me explicar como era essa casa em que morei por cinco anos. Ela ficava no bairro que chamam de Alto da Brasília. Escolhi lá, por ser perto da universidade e de onde eu trabalhava. Pois bem, a casa era situada em uma rua meio que sem saída, pois o asfalto terminava em um lugar sem nada, e a partir dali era somente mato. E minha casa era a última dessa rua, sendo que do lado esquerdo não tinha casa nem nada, só o mato. E do lado direito tinha as outras casas, um local bom de se morar, calmo, sem movimentação de noite, e relaxante pra dormir. Mas meu último ano morando lá foi bem conturbado, pois eu estava trabalhando, estudando, e além do mais, estava escrevendo o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, pois precisava dele pra conseguir meu diploma. Bom, minha labuta diária era sempre a mesma, acordar bem cedo, e às oito da manhã já ir trabalhar, e só voltava às cinco da tarde, e das dezoito até às vinte e duas horas, eu ia pra universidade estudar, e quando chegava em casa, era sem descanso, e já ia pros meus livros estudar, e escrever meu TCC, e tinha dia que eu ia até às uma da madrugada, e às vezes até às duas, e assim foi praticamente meu último ano de faculdade, cansativo, mas que foi preciso. Pois bem, entre os meses de agosto e setembro, ocorreram coisas misteriosas lá por onde eu morava, diziam que tinha um lobisomem, correndo pelas redondezas, e que era um bicho muito feio, e que assustava qualquer um que o visse, mas eu nem liguei muito para essas coisas, pois devia ser um delírio coletivo, e decidi ignorar, e focar nos meus estudos, mas numa noite eu vi, aquela aberração. Como eu já disse, foram três vezes que o lobisomem chegou perto de minha casa, a primeira vez, foi numa madrugada de sábado, eu estava assistindo o filme na sala, quando escutei um barulho de passos quebrando o mato do lado de casa, com medo, diminuiu o som da televisão, e fui até a porta para ver se era ladrão que estava ali, olhei pela fresta da porta, e não vi nada, somente aqueles passos que estavam bem do lado de casa, mas só ouvi isso, e depois, mais nada, porém cerca de duas semanas depois, novamente escutei aqueles passos do lado de casa, mas dessa vez, junto veio um cansaço alto, de como se alguém estivesse cansado de correr, e quando ouvi aquele cansaço, eu gelei dos pés à cabeça, pois nenhuma pessoa normal, respirava daquele jeito, e naquela noite, aquilo que estava lá fora, foi embora bem rápido, e foi na terceira vez que ele apareceu, que eu o vi, era uma noite de quinta para sexta, e já tinha se passado cerca de seis dias, desde que ouvi o estranho cansaço, e devia ser por volta da meia noite, tudo estava calmo, e sem nenhum barulho, somente uma garoa que caía, desde as dez da noite, eu no meu quarto, estava na minha labuta diária, lendo, e escrevendo o meu TCC, foi quando os cachorros da rua, começaram a latir bem em frente minha casa, e era até comum eles fazerem isso, já que na região, apareciam muitos cães, mas daquela vez, por algum motivo, eles estavam latindo demais, tanto que chegou a incomodar, e com raiva, decidi abrir a janela, jogar água para que eles saíssem de frente da minha casa, enchi uma caneca de água, e fui para a janela jogar água neles, e quando abri, vi vários cachorros latindo, e eles latiam para um negócio preto, que estava de cócaras, e parecia comer algo que estava no chão, por achar que fosse algum cachorro comendo um gato, eu fui tentar espantar ele, e gritei, chispa daqui cachorro, e na mesma hora, aquilo que estava de cócara se virou, e de uma vez ficou em pé, que nem uma pessoa, quase caí de medo, vendo aquela criatura, que assim que ficou em pé, novamente ficou de quatro, e entrou para o mato bem rápido, no mesmo instante, fechei minha janela, e corri para o meu quarto, morrendo de medo, e pensando no que diabos era aquilo que eu acabara de ver, e fui aí que lembrei, dos relatos de lobisomem da região, e fiquei me perguntando, se de fato aquilo era um lobisomem, bom, só sei que esquisito o bicho era, e apesar da semelhança com o homem, ele parecia mais com o cão, porém por tê-lo visto bem rápido, não notei em detalhes, somente que era um bicho bem preto, e que corria de quatro, e nem preciso dizer, que naquela noite eu não preguei o olho, e nas noites seguintes, tive dificuldades para dormir, pelo medo que fiquei, daquilo invadir minha casa, e me pegar, não comentei sobre isso, com amigos e vizinhos, pois fiquei com medo, de ser motivo de chacota, ou gerar polêmica na cidade, e decidi ficar calado por um tempo, mas depois, contei só para familiares e amigos próximos, desse meu avistamento da fera, alguns me disseram que poderia ser um guaxinim, pois são eles que tem mania de ficar em pé, mas tenho certeza que aquilo não era um, pois o bicho era praticamente do meu tamanho, e tinha um corpo igual de uma pessoa, com exceção de sua cabeça, que parecia de um cão, porém, sendo lobisomem ou não, aquele avistamento fez com que eu não dormisse, por algumas noites, e até hoje, fico com medo de sair de casa, depois das onze, pois eu não quero ser atacado, por um lobisomem. Olá, eu me chamo Bruno, e moro em Sobral, que fica no Ceará, e vou contar do dia, em que minha família e eu, vimos um lobisomem, um encontro bem diferente do que costumamos ouvir por aí, não sei se foi pelo fato de sermos todos batizados, ou por conta de que o bicho só nos ignorou mesmo, mas medo, sentimos do mesmo jeito, pois o bicho era bem feio. Tudo aconteceu no final da quaresma, era abril de 1995, na época, eu morava com meus avós, pois meus pais moravam lá, e a casa deles ficava numa parte bem rural, perto da Serra da Meruoca, sem nenhum vivente por perto, e eu e meus irmãos, desde pequenos, fomos muito religiosos, toda a minha família era católica, eu mesmo, fui batizado quando era recém-nascido, fiz minha primeira eucaristia aos nove anos, e a crisma quando adolescente, e com meus irmãos não foi diferente, e com todos, foi assim que nem eu, e era costume minha voz sempre aos domingos e sobral, pois apesar de escutar a missa no rádio diariamente, ela mesmo assim, sempre queria ir na missa na igreja, do seu santo de devoção, o São Francisco, e por sua vez, meus irmãos e eu, sempre íamos com ela e com meu avô, pois o que a gente gostava mesmo, era da brincadeira, e a emoção de ir até a cidade, porém, numa dessas nossas idas, acabamos nos batendo de frente, com um lobisomem, como já disse, estava no final da quaresma, o dia não lembra o certo, pois como eu era adolescente, só queria saber de caçar, e me aventurar pelas matas, mas era sagrado a gente ir aos domingos na igreja, sempre às cinco da tarde do domingo, já estava todo mundo se arrumando para ir, às cinco e meia, meu avô colocava o cavalo na carroça, e antes das seis, a gente seguia para ir até a igreja, era um caminho de mais ou menos uns 30 minutos, e chegávamos na igreja bem rápido, meus avós logo iam para dentro da igreja, mas eu e meus irmãos, não parávamos quietos, e saímos para andar ao redor da igreja, e sempre que todo mundo já estava indo embora, a gente corria para ir até onde a carroça de meus avós ficava, e aí seguíamos para casa tranquilamente, e todos os domingos eram assim, porém, numa determinada noite, aquele bicho apareceu no nosso caminho, num domingo de abril, voltávamos para casa como sempre fazíamos, e eu e meus irmãos, sempre brincando uns com os outros, e seguíamos bem distraídos naquela noite, que tinha uma lua, que não estava cheia, mas que já clareava bem a região, foi quando o cavalo parou, e começou a relinchar do nada, meu avô tentou acalmar ele, mas o bicho pulava, balançava a cabeça, e relinchava bem alto, foi então que meu avô puxou o cavalo para o canto da estrada, e tentou acalmar o animal com a mão, e só aí que ele foi parando, e ficou bem quieto, quase que sem se mover, depois de acalmar o cavalo, meu avô voltou para tentar seguir o caminho, mas algo de estranho estava acontecendo, pois na hora em que meu avô subiu na carroça, ele falou o seguinte, ei vocês aí atrás, se abaixem, e fiquem deitados, só levantem quando eu mandar, eu ainda cheguei a perguntar o porquê de fazer aquilo, mas meu avô só mandou o que fizéssemos, e na mesma hora, ei meus irmãos, nos deitamos, e sem entender, ficamos todos na posição fetal, e pouco tempo depois de termos deitado, começamos a ouvir um barulho, como se fosse um galope de cavalo, mas quanto mais se aproximava, mais aquilo ficava estranho, pois logo depois do que se parecia um galope, começou a se parecer com palmas, e foi aí que o cavalo novamente começou a querer voltar para trás, como se estivesse com medo de algo, e lembro como se tivesse acontecido ontem esse momento, pois meu avô desembaiou seu facão, e desceu da carroça bem rápido, e curioso para ver o que era, eu levantei minha cabeça para ver, e vi um bicho se aproximando, ele era do tamanho de um garrote, e vinha correndo de quatro lentamente, parecia um cachorro, mas não tinha rabo e nem muitos pelos, sua cabeça estava virada para baixo, quase que entre as pernas, e suas orelhas eram tão grandes, que batiam umas nas outras, e o bicho respirava bem alto, e quando batia os pés no chão, fazia a terra tremer, pois dentro da carroça, deu para sentir como o bicho era pesado, aquele ser passou por nós sem fazer nenhum mal, e seguiu o caminho, até sumir de vista, e depois dele estar bem longe, meu avô subiu na carroça, e saímos dali bem rápido, e assim que chegamos em casa, ele nos falou, um lobisomem passou pela gente nesse instante, sorte que ele não fez nada com a gente, quando meu avô falou isso, só é aí que nossa ficha caiu, e entramos em pânicos a saber que tinha um bicho daqueles, andando perto de nossa casa, mas por Deus, ele não fez nada conosco, e apesar do medo dele aparecer novamente, meu avô nos acalmou dizendo que ele nunca mais voltaria, pois segundo ele, lobisomem só aparece na época de quaresma, e sendo raro sua aparição em outros períodos do ano, e meu avô estava certo, pois não vimos mais nada de estranho, perto de onde morávamos, embora muitas vezes escutássemos barulhos nas matas, em noites de lua cheia, e até hoje não entendi o porquê, dele não ter nos atacado, se era por sermos todos batizados, ou por ele já estar satisfeito com algo, só sei que medo, foi o que senti ao ver aquele bicho, passando lentamente por nós. Música Olá, me chamo Carla, e gostaria de contar um relato que não aconteceu comigo, mas com meu bisavô, lá pela década de 60, uma história que passou de geração em geração, e que muitos duvidaram de sua veracidade, mas muitos acreditaram em meu bisavô, pois depois de ver aquele ser, ele nunca mais foi o mesmo, e agora contarei a vocês da mesma forma como se fosse ele. Me chamo Cesário, e demorei muito tempo para falar desse ocorrido para alguém, pois quando vi aquele ser, achei que tivesse ficado louco, porém não recuei perante o ataque do bicho, e lembro direitinho da cara daquele sujeito, e se ele aparecer por aqui como homem, eu meto uma bala na cara dele. Tudo aconteceu, depois que eu estava trabalhando há cinco meses na Cidal, uma empresa de extração de óleos, de mamona e oiticica, eu trabalhava lá até as cinco da tarde, porém pelo fato do salário ser baixo, eu completava minha renda cortando madeira, para vender nas padarias, não era muito, mas dava para alimentar as quatro bocas que eu tinha em casa, e era meu filho mais velho que sempre me ajudava a cortar lenha. Antes de eu ir para o mato, eu passava em casa para pegar ele, e só aí que a gente seguia para o mato, e só saíamos de lá quando já estava bem escuro, e mesmo de noite, a gente continuava trabalhando sobre a luz de uma lamparina. Até que certa vez, um sujeito aparecia em minha casa, que se dizia ser do Maranhão, e que estava precisando de dinheiro para voltar para sua terra. Eu que nunca fui de negar nada para ninguém, mas que também não entregava nada de mão beijada, disse que se quisesse dinheiro, ele fosse trabalhar comigo cortando lenha, e o homem que aparentava ser trabalhador, concordou com minha ideia, e por quatro dias, ele ajudou eu e meu filho, e parte do lucro, a gente dividia com ele, sempre que vendia as madeiras. Porém, depois de juntar dinheiro por quatro dias, o sujeito não apareceu mais, e no mesmo dia que ele sumiu, eu fiquei cabreiro com o sumiço do homem, e achei que ele estivesse tramando algo para mim, ou para o meu filho, pois tenho certeza que com quatro dias trabalhando, não daria para ter comprado sua passagem de volta para o Maranhão, e naquela tarde em que ele sumiu, mandei que meu filho voltasse para casa mais cedo, e que buscasse minha espingarda, pois estava com mau pressentimento. Quando meu filho me trouxe a espingarda calibre 22, eu mandei que ele fosse para casa, e que trancasse as portas bem cedo, e que só abrisse quando ouvisse minha voz chamando, e continuei na mata cortando a madeira, e direto escutando os barulhos ao meu redor, para estar preparado, caso ele me pegasse na traição, porém não apareceu ninguém, mas na minha volta para casa, foi que eu vi aquele demônio. Como sempre fiz, coloquei as madeiras na garupa de minha bicicleta, e fui seguindo para minha casa, e com minha espingarda carregada nas costas, foi quando sem perceber, uma criatura saiu de trás de um pé de carnalbeira, e me derrubou da bicicleta com um empurrão, eu no chão atordoado, peguei minha espingarda, e atirei na direção do bicho, e para o meu azar, errei o primeiro tiro, e ele que se assustou, pois se escondeu no mato por um tempo, e foi aí que consegui carregar minha espingarda, que era do tipo só cadeira, carreguei bem rápido, e fiquei apontando para o lado que o bicho tinha entrado, mas aquele demônio veio pelas minhas costas, e como percebi a tempo, me virei bem rápido, e atirei naquela criatura, azertando um tiro em cheio no seu peito, depois do tiro, o lobisomem gritou, e esperneou por um tempo no chão, mas logo se levantou, e saiu correndo para o mato, e foi aí que carreguei novamente a minha espingarda, e esperei que ele voltasse, mas acho que o tiro foi bem dado, pois aquele demônio não retornou, peguei minha bicicleta no chão, e segui para minha casa bem rápido, olhando para os lados e para trás, pois se ele voltasse, seria com muito mais fúria, porém ele não apareceu, e quando cheguei em casa, ainda fiquei de tocar, esperando ele aparecer, mas o bicho não retornou, eu fiquei com medo daquele lobisomem, mas não deixei que ele me atacasse por nada, eu sempre acreditei nas histórias dos mais antigos, porém nunca achei, que um dia aconteceria comigo, meu bisavô contou essa história, só depois de anos para a família, e sempre nos deixava apovorados com seu relato, e só de ouvir, sentíamos medo, imagina ele, que estava lá frente a frente, do lobisomem. Fui,